E pra falar de uma bíblia de adolescente, tivemos a participação do Samuel com a claquete. Por isso que vocês ouviram esse barulho estrondoso. Eu, com muito orgulho, venho apresentar pra vocês essa bíblia, que me surpreendeu demais. A bíblia da garota de fé. Essa daqui é da Mundo Cristão. Tem outras capas dessa bíblia, mas eu achei essa daqui mais despojada, mais jovem. Entre outras capas que tinha, eu, meu lado jovem, meu lado adolescente, eu falando no alto dos meus 46 anos. Eu, meu lado adolescente, gostou mais dessa daqui. Bíblia da garota de fé. É uma bíblia com texto NVT, que é o texto top das galáxias, da Mundo Cristão. E ele é uma bíblia que me surpreendeu demais. Porque quando a gente fala sobre adolescente, quando a gente fala sobre pré-adolescente, criança, porque hoje tem muita criança que lê a bíblia, né? Eu sempre lembro do Fabiano, Fabiano de Brito, que é um amigo nosso, falando do filho dele de 8 anos, da filha dele que lê a bíblia e que memorizam e que gravam. Então, hoje eu vejo que as coisas mudaram bastante. Eu vejo como os pais têm introduzido seus filhos para poder buscar conteúdo, para poder entender a palavra de Deus. E eu fico muito feliz que a Mundo Cristão teve o feeling de, nesse momento, onde todas as coisas estão voltadas para tirar os nossos filhos dos caminhos do Senhor, onde o mundo está aí oferecendo e apresentando de tudo. A Mundo Cristão fez essa bíblia com uma linguagem NVT, que é uma linguagem fácil. Então, o jovem, ele vai ter muita facilidade para ler e com artigos excelentes. Essa daqui é da Garota de Fé. Eu não sei, Marcelo, tem o Garoto de Fé? Não lembro de ter visto o Garoto de Fé, eu só vi. Isso é garotofobia. Você falando assim, as pessoas vão acreditar que é verdade. Gente, a Mundo Cristão não tem isso, tá? É o Raul que gosta de encher o saco. Dá licença que você está atrapalhando, eu estou num momento muito sério, que é para falar sobre adolescente. Marcelo, se você não tiver o Garoto de Fé, por favor, traga o Garoto de Fé para nós. Mas essa daqui é a Bíblia da Garota de Fé. E ela traz artigos excelentes. Eu nem quero falar muito sobre ela, porque eu quero mostrar o conteúdo dela por dentro, para você ver como que ela traz uma abordagem bacana, leve, que eu, como uma senhora de quase 50 anos, eu consigo me identificar muito com ela. E eu consigo me interessar pelos artigos. E ela consegue trazer esses artigos de uma forma bem clara, bem despojada, bem bacana, que consegue fazer com que a jovem, que ela se interta, que ela preste atenção no que ela está lendo. Então, eu não quero falar muito sobre ela, porque eu quero mostrar o conteúdo dela para vocês, tá bom? Mas eu, como mãe, eu, como amiga de muitas mães, eu achei essa Bíblia excelente. E eu não conhecia muito. Eu já tinha comprado ela já tem um tempo. Eu acho que foi numa das últimas compras que a gente fez lá na Conde de Sarzedas. E eu olhei ela lá, essa capa, eu falei assim, peraí, deixa eu pegar essa Bíblia de quem é? Comprado lá na Ibanez. Foi. Aí eu falei assim, ah, da Mundo Cristão. Ah, já muito me interessa. Ah, NVT, já muito me interessa. Já pensei, né? Aí eu falei assim, vou comprar para poder conhecer, só que eu não tinha muito tempo para poder dar uma avaliada nela. Só que aí eu parei, falei, deixa eu ver que tipo de review que eu vou trazer para as meninas. E quando eu peguei ela lá, eu falei assim, nossa! Aí eu fui ver, fui olhar, folhear, fui começar a prestar mais atenção nela e eu me encantei. Então, vem comigo na Garota de Fé para você conhecer ela. Não tem Garoto de Fé, eu acho, viu? Mas, Marcelo... Garotofobia! Marcelo, traz o Garoto de Fé para a gente. Típico desses esquerdinhos. Mas eu acho que, não sei, eu não posso afirmar para vocês, mas eu vou dar uma pesquisada. Se vocês souberem, coloquem aí para mim se tem o Garoto de Fé, mas eu acho que não tem. Mas a Garota de Fé tem e é sobre ela que a gente vai conhecer. Então, vem comigo. É com muito prazer e muita alegria que eu venho falar de mais uma editora que é a editora do meu coração. Não é porque o Marcelo é meu amigo, não. E eu também não estou puxando o saco do Marcelo, nem puxando sardinha para o lado dele. Aquele careca lá. Só porque ele me manda vários materiais? Não. Aquele careca lá. Não é por isso. É porque, realmente, eu amo o Marcelo e eu amo a Mundo Cristão. Aquele careca. Eu sou... Dá licença, você está atrapalhando a minha declaração? Para com o Marcelo, dá licença? O careca. Ele é careca, tá? E não é legal você ficar falando da carequice do Marcelo. Coitado. E se ele tiver problemas com isso? Não, gente, ele não tem. É só uma brincadeira, viu, Marcelo? A gente te ama. Então, vamos lá. Bíblia da Garota de Fé. A primeira coisa que me deixa felicíssima em mostrar essa Bíblia para vocês é a qualidade do material. E eu já falei aqui isso para vocês, eu não sei quem é o designer gráfico da Mundo Cristão. Eu sei que eu estou fazendo o curso com ele, mas não vou falar. Ah, você está fazendo o curso com ele? É, eu pretendo fazer, né? Comprar o curso eu comprei. Se eu vou conseguir fazer... Sério mesmo? Então, eu precisaria falar com ele e dar os parabéns para ele. Eu não sei se é o mesmo, é sempre o mesmo? É, parece. É o mesmo, né? Eu queria muito parabenizar ele. Não só ele, mas, óbvio, né? A Mundo Cristão e o Marcelo que faz todo esse trabalho. Porque, além de ter um excelente material, porque até hoje eu não peguei nenhum material da Mundo Cristão que desbeiçasse, ou que viesse rasgado, ou que viesse deformado. Eu, graças a Deus, eu não tive nenhum problema quanto a isso. Mas, é o cuidado, sabe? Porque essa Bíblia aqui, por exemplo, ela é a Bíblia Garota de Fé. Entende que nós estamos falando sobre uma menina, sobre uma jovem, sobre uma moça? Então, olha só o que eles fizeram. Nós estamos falando da Garota de Fé com uma Bíblia que tem uma capa que chama a atenção da garota. Que deixa ela orgulhosa de carregar essa Bíblia. E não contente, porque vocês devem estar achando, ah, Mundo Cristão só tem essa capa dessa Bíblia. Não. Olha aqui. Olha essa capa. Branca, rosa. Olha o design dela. Olha as referências. Coração, com asa, desenhos jovens, modernos. Coisas que você usa no Instagram, no Facebook, como emoji. Então, são coisas atuais. Olha essa daqui. Olha essa daqui. Gente, olha esse. Olha essa cor. Olha essas flores. Então, você percebe que as capas que a Mundo Cristão traz é já pra chamar a atenção desse público. E a Garota de Fé, ela com certeza vai ficar muito orgulhosa de poder carregar essa Bíblia no dia do culto, pra poder fazer o seu devocional, o seu estudo. Eu até tava brincando esses dias, falando com as meninas no grupo do Nascidas. Se eu fosse uma garota de fé, não, eu sou uma garota de fé. Pera aí. Eu sou uma mulher de fé. Opa. Eu sou uma pessoa de fé. Eu sou uma mulher de fé. Mas se eu fosse uma garota, eu ia querer ter todas essas capas, pra poder levar cada dia uma capa diferente pro culto. E uma eu ia deixar pra devocional, a outra eu ia presentear a minha amiga, a outra eu ia rabiscar ela todinha, fazer de estudo. Eu ia aproveitar essa ideia genial que a Mundo Cristão trouxe. E até mesmo porque eu não vejo muita Bíblia voltada pra garota, pra jovem, pra menina. Então, Mundo Cristão, tá de parabéns. Mas agora vamos pra o que interessa, né? Que é via Bíblia. Ela já começa com um diferencial bem bacana, que são o jogo de cores, tá? Ela é toda... É roxo e lilás, Raul? Isso aqui é um roxo. Esse daí é um lilás. É um roxo, né? É um roxo. Lilás com verde, mas um verde vivo, bonito. Isso. Então, tá aqui, ó. Como toda a Bíblia, né? Se o caso você queira presentear. A Bíblia da Garota de Fé, traduzido por Omar de Souza, certo? Com uma tradução NVT. Então, eu acho bem importante falar sobre a tradução NVT. Por quê? É uma tradução de fácil entendimento. É uma linguagem fácil. E principalmente pra jovem. A jovem não vai querer ficar lendo uma linguagem arcaica, onde ela tem que trazer um dicionário pra poder entender o que ela tá lendo. É uma versão NVT, bem fácil. Então, com certeza, essa garota vai conseguir entender muito bem o que tá falando aqui. Tem o sumário, Antigo Testamento e Novo Testamento. E aqui são os tópicos dessa Bíblia. Como usar essa Bíblia? Tá? Então, ela tá dando um caminho bem fácil, bem simplificado. Falando sobre os artigos, falando sobre o que ela tem, o que ela traz de conteúdo, né? E esse daqui é um deles. Sonho Meu. Esse quadro Sonho Meu traz essa informação. Como seria uma viagem na Arca de Noé? Porque tá falando de Gênesis, tá? Nós estamos no primeiro livro. Então, cada livro vai trazer um tópico desse Sonho Meu. E se você pudesse ver o menino Jesus dormindo quietinho naquela manjedoura coberta de palha? Que tal acompanhar a criação do mundo por Deus? Esse recurso ajuda você a se imaginar vivendo algumas das histórias mais impressionantes e conhecidas da Bíblia. Então, esse quadro Sonho Meu, ele vai ajudar essa garota a imaginar na cabeça dela como seria aquele artigo que ela quer mostrar através da Bíblia. Então, já coloca a garota pra pensar. Já coloca a garota pra raciocinar. Mandando bem. Se você quer se conhecer melhor, então responda a algumas perguntas. Você gosta de ajudar os outros? Acha difícil manter a paciência em determinada situação? Como faz para obedecer a Deus? Então, esse recurso, ele vai oferecer versículos bíblicos que dão a maior força nos momentos mais difíceis. Bem bacana, né, Raul? Então, mandando bem. Quando me sinto frustrada e com ciúmes, eu fico na minha, talvez meia moada, a... Aí tá tratando de como você vai cuidar do teu crush lá na igreja, sabe? O cantor do louvor, sabe? Não isso, não só isso, mas quando você fica com ciúme do seu irmão mais novo, entendeu? Quando você fica com ciúme porque a sua professora deu mais atenção pra aquela outra aluna e não deu pra você. Então, acho que no mundo da garota, que é uma fase que ela realmente sente muito ciúme, porque a garota, ela acaba sendo mais egoísta e mais individualista. Então, esse quadro mandando bem, eu acho que ele vai acabar orientando e ajudando muito a menina nesse período da vida dela. Então, aqui ó, o quadro mandando bem, tá falando sobre se conhecer. E aqui traz o estalo do mandando bem. Se você respondeu, fico na minha, talvez meia moada, você vai ler em Efésios 4, 25 e 27. Se você desabafa com alguém ou descarrega nessa pessoa, se você respondeu o B, você vai ler Tiago 3, 3 ao 6. E se você tenta se vingar, se você menina respondeu o C, você vai ler em Lucas 6, 27 ao 31. Então, é como um quis, sabe? Só que um quis de orientação. Onde você tem situações do seu dia e depois onde você tem a resposta. Sempre baseado na Bíblia, sempre te dando orientação com base bíblica. Eu achei muito bacana. Aí depois nós temos o quadro A Tô Ligada. A Bíblia é mais do que um livro de histórias. Ela também oferece muitas informações. Como Deus criou o mundo, quem é descendente direto de Ruth. Que coisa estranha foi aquela que aconteceu com Ezequiel. Descubra as respostas para essas e outras dúvidas que você sempre teve na Bíblia. Bem bacana. Introdução ao livro. Destaca os principais temas de cada livro da Bíblia. Tem o quadro A Tô Ligada. Então, tem uma pergunta. Quer dizer, então, que Deus fez uma cirurgia em Adão? Por que ele não disse simplesmente, faça-se a mulher? Aí vem a resposta. Se Eva tivesse sido criada a partir do pó, como aconteceu com Adão, seria uma pessoa totalmente desvinculada. Então, o que você entende aqui? Que Deus queria vincular Adão com Eva. Que Deus queria tirar de Adão Eva para que eles tivessem um vínculo. Ou seja, o vínculo de marido e mulher. E essa ligação é para sempre. Você entendeu? Então, olha só como é uma pergunta interessante. Mas como ela foi criada a partir de um pedaço dele, isso significa que ela, na verdade, fazia parte de Adão. Assim como eu sou parte de você. Olha que lindo. Que coisa linda. Nossa. Amei. Eles eram tão unidos quanto possível. Como se fosse uma só pessoa. Então, isso aqui instrui a garota do quê? Deus tinha um propósito quando ele fez Eva de Adão. Porque senão ele podia ter feito mesmo, sabe? Pegado pó e feito lá a Eva bonitinha. Mas ele tinha um propósito. Então, é isso que esse quadro, A Tô Ligada, quer transmitir para a garota. Então, é muito interessante ela ler com calma, com paciência. Porque isso aqui vai ajudar muito na jornada da garota. Porque, geralmente, eu não estou falando, não estou generalizando, tá? Mas, geralmente, os pais e as mães não introduzem muito os filhos no caminho do Senhor. Trazendo, olha, essa aqui é uma Bíblia para você, para você a... Eles acham que o suficiente é ficar dando limite moral para a criança. Exatamente. Mas não trazem muito isso. Olha, filha, eu trouxe aqui para você uma Bíblia. Sabe? É uma Bíblia. Não é uma Bíblia de estudo, mas é uma Bíblia para você iniciar. E o primeiro presente que eu dei para a Bruna foi uma Bíblia. Exatamente. Então, é uma Bíblia para você iniciar na sua jornada com Cristo. Para você conhecer, para você entender. Então, todo pai e mãe deveria presentear o filho com uma Bíblia. Com livros, sabe? Que trazem eles, que buscam eles, né? Que trazem eles para esse caminho. Aí, depois, nós temos outro quadro. Será que existe um pouco de Adão e Eva dentro de você? Você diz, eu não teria nem mesmo cheirado aquela fruta. Mas já aconteceu de você. Achar que Deus estava errado porque não disse sim à sua oração. Saber qual era a coisa certa e, mesmo assim, não fez. Então, esse quadro, ele faz com que você busque dentro de você. Ah, se fosse eu, eu nem tinha chegado perto daquela árvore. Ah, se fosse eu, nem tinha dado para Adão aquela fruta. Entendeu? Só que aqui, esse quadro faz você refletir. Será mesmo que não existe nem um pouquinho de Adão e Eva dentro de você? Então, olha que bacana. Então, vamos lá. Vamos correr. Aí, depois aqui, ó. Entre amigas. Aqui, você encontra um espaço para falar com uma amiga sobre temas como amizade, família, preocupação e outros assuntos. Então, olha que ideia bacana. Com uma amiga, imagine como seria o seu mundo sem ela. Na hora do almoço, nas férias, quando alguma coisa muito esquisita acontece com você. Então, isso daqui eu achei muito bacana. Eu até estava falando com a Requi Minasmo, porque como o Marcelo, ele mandou mais de uma Bíblia, eu estou pensando em sortear uma Bíblia menina e uma Bíblia para amiga. Para que ela e a amiga possam trilhar juntos esse caminho. Porque é uma Bíblia para você ler em parceria com a sua amiga. Para você depois discutir com ela. Para você debater com ela. Para você, sabe, acompanhar a sua amiga nessa evolução. Então, eu estou pensando seriamente nisso. Fala para mim o que você acha. Escreve aí para mim. Seria legal compartilhar essa Bíblia com uma amiga, você garota. E o sorteio, seria bem bacana sortear uma para você e uma para sua amiga. O que você acha? Escreve aí nos comentários. Aí depois nós temos aqui entre você e Deus. E entre você e Deus aqui, ó. Querido Deus, é um quadro. Está vendo que tem o tema e tem linhas para você escrever. Seja bem sincera com Deus ao usar esse recurso. Conte a ele como você está se sentindo. Sem se preocupar com o que os outros vão pensar. Abra o seu coração. Então, no final de cada livro da Bíblia, tem esse quadro. E você, mãe, não pegue a Bíblia da sua filha para ler. Tá bom? Aqui é o momento particular entre você e ela. Deixa a sua filha ter intimidade com Deus. Entre Deus e ela. Exatamente. Aqui, ó. Está falando sobre a NVT, que é a nova versão transformadora. Aqui é muito importante você ler para ver como que ela vai te orientar nessa jornada NVT. Aí depois nós temos o Antigo Testamento. Aí está vendo aquele quadrozinho, ó. Aquela introdução básica. Gênesis. O início é sempre um bom lugar por onde devemos começar. Então, como está falando com a garota, não precisa ser aquela coisa de ficha técnica, de tópico, de não sei o quê. Não. É o início bem pequenininho. Para que a garota, ela consiga ler. Porque, às vezes, né, ela está ali com pressa, tem mil e umas coisas para fazer. Então, ela vai ler com calma. E essa Bíblia, você vai ver que ela não tem nota de estudo. Por quê? Ela não é uma nota de estudo, mas ela tem nota de tradução. Então, a garota, ela também pode ver essas referências aqui e acompanhar na Bíblia. Olha aqui o quadro Sonho Meu. Então, lembra que aquele tópico vai fazer com que você se imagine naquela situação? É exatamente esse quadro aqui. Ah, estou ligada. Então, quer dizer que Deus fez uma cirurgia em Adão? É aquele que a gente estava começando a ler. É que nem uma pergunta que fizeram no canal esses dias. Adão tinha umbigo? Então, são perguntas curiosas, tá? Será que existe um pouco de Adão? Então, aqui é um momento de reflexão. Se existe um pouco de Adão e Eva dentro de você. Olha aqui, outro quadro. Ah, estou ligada. Como é possível uma pessoa chegar a idades de 969 anos? Tem jeito isso? Tem. Você vai ver que naquela época tinha. Mandando Bem, que é aquele quadro que a gente viu, que é tipo um Kiss. Pergunta e a resposta, mas com a base bíblica. Aí aqui vai, Sonho Meu, tá? São os quadros que ele mostra aqui pra você. Estou ligada. E olha aqui, ó. Entre Você e Deus. Então, sempre no final da Bíblia, você vai ter aquele momento de intimidade. E aqui, ó, é entre você e as amigas. Então, ó, com uma amiga, imagine como seria o mundo sem ela. Dica. Se a esta altura vocês estão chorando, ô meu Deus, coisa de adolescente mesmo, né? Seguem as lágrimas uma da outra e coloquem por escrito uma promessa que as duas sejam capazes de cumprir em relação à amizade. Tentem incluir alguma coisa sobre respeito, assentação, honestidade, alegria e como sua amiga prometo. Aqui é você falando pra sua amiga e vocês duas fazendo isso daqui juntas. Gente, eu fico triste porque eu não tive uma amiga pra fazer isso aqui comigo. Só que assim... Você tinha um monte. Você tinha a Cláudia, você tinha a Débora, você tinha a nossa madrinha, né? A Débora. Você tinha a Isolete. Mas essas amigas são amigas minhas de fases diferentes. Tem eu. Essa fase é de adolescente, é de garota. É uma fase que começa dos nove, dez e vai até os dezesseis, dezesseis. Você quer ter aborrecência agora? Mas eu acho que nada impede que eu tenha uma amiga pra fazer isso daqui. Jesus. Que eu vou chamar? A Carol. Gente, a Carol é uma eterna adolescente. A Carol, a Beca, chama tudo. Exatamente. Gente, vamos fazer o clube da garota. Então, depois você tem aqui o êxodo, tá vendo? Uma introdução pequena. E vai começar tudo de novo, todos os artigos. Eu vou fazer esse review menor porque a adolescente, a garota, ela não tem muita paciência pra assistir. Então, eu também não posso ficar falando muito porque senão ela vai falar Pô, tia, que chata você. Então, o que a gente vai mostrar aqui? Entre amigas. Entre amigas. Por isso que eu pensei que eu achei bem bacana a gente fazer esse sorteio pra vocês. E você que passou dessa fase do sorteio, não me cobre nada, tá? Porque isso aqui foi específico pra esse momento. Depois nós temos promessas da Bíblia. Promessas que você... Promessas de Deus quando? Você desejar muito algo, estiver aflita, desanimada, deprimida. Então, são tópicos pra adolescente. Então, até nisso a Mundo Cristão, ela pensou. E depois nós terminamos com o famoso plano de leitura. Por quê? Porque a Mundo Cristão, ela incentiva você em qualquer, sabe, qualquer período da sua vida a fazer um devocional. Nós temos o devocional da 365. Nós temos o devocional da Bíblia Garota de Fé. Então, eu acho que isso é uma coisa muito, muito da Mundo Cristão. É você fazer um plano de leitura em um ano. Ó, tá vendo? Bem facilitado pra garota. Depois nós temos aqui, ó, como eu sempre falo, eu não jogo nada fora. Nós temos o encarte falando sobre essa Bíblia, o final dela. Então, fala a verdade. Se a Garota de Fé, ela não tá bem amparada, seja na capa, seja no conteúdo. Fala se a Garota de Fé, ela não vai se sentir muito orgulhosa de levar essa Bíblia. É uma graça essa Bíblia. Amarela. Amarela? Ó, eu... Todas são linhas. A minha é a branca. Mas como eu já falei que eu ia sortear a amarela, então eu não posso voltar atrás. Mas, gente, aqui está pra vocês. Gente não, meninas, mulheres. O review da Garota de Fé. Nossa, ficou que interessante. Isso quer dizer que tá gravando? Que coisa. Que coisa, né? É. Agora a gente vai vir pra aquela parte que vocês sabem como funciona. Se deixar, vocês vão até repetir e vão até falar sozinho. Não, mas querem saber se você indica ou não indica, né? Exatamente. Eu indico demais essa Bíblia. Compre pra sua filha. Compre pra presentear pra sua sobrinha, pra sua filha, pra aquela sua vizinha, pra aquela jovem do grupo dos adolescentes que fez aniversário e você quer dar um presente pra ela. Dê essa Bíblia aqui. Ela é excelente. Ela é maravilhosa. Coloque pra mim nos comentários o que você achou dela. Se você já comprou ela. Se a sua filha lê. Se você já presenteou alguma adolescente, alguma garota com essa Bíblia. Escreve pra mim. Me fala o que você achou dela. Vai lá no Instagram da Mundo Cristão. Fala que você viu essa Bíblia aqui, ó. No Nascidas, tá? Porque nós somos um só. Nós somos marido e mulher. Então, nós não temos divisões. Não temos o canal da Vanessa e nem o canal do Raul. Nós temos uma coisa só. Então, vai lá. Fala no Instagram da Mundo Cristão que você viu esse material com a gente. E não esqueça. Canal do Telegram. Nascido de novo no canal do Telegram. É o must do momento. É o que tá acontecendo. É o que tá pegando. É o que tá bombando. Vai lá. Entra no canal do Telegram. Lá a gente consegue passar pra vocês bastante conteúdo exclusivo. Muita coisa bacana. Lá você pode interagir, tá? Você pode conversar. Você pode falar, tá? Lá você não tem nenhum tipo de bloqueio. Vai lá. Comente o que você achou dessa Bíblia. Na descrição desse link você vai encontrar outras redes do Nascido. Tá? Inclusive o nosso grupo no WhatsApp, que é o grupo das meninas. O clube da Luluzinha, como o Samuel colocou na claquete. Entrei lá uma vez e me pulsaram. Isso é homifobia. Você não é menina. O que vocês estão escondendo? Eu acho que se você... Estão escondendo alguma coisa. Eu acho que se você quiser um canal exclusivo só pra homens, faça o seu. Fazer o canal do Nascido. Ó, eu acabei de falar aqui que não tem divisão, mas nesse caso tem. Eu vou explicar rapidamente pra vocês por quê. Quando o grupo é só de mulheres, não é porque você tá falando mal dos homens no grupo de mulheres. Não, é porque você tá lá, olha, eu quero pedir oração pelo meu esposo. Por que ele está passando por isso? Por que ele está passando por aquilo? Onde uma aconselha a outra, olha, aconteceu isso com a minha filha no meu casamento. Aconteceu isso, eu gostaria de pedir oração. Então a gente troca experiências, a gente conversa. Então não é aquele grupo que você fica lá postando, tanto é que é proibido, tá? E tem gente que às vezes não lê a descrição do canal e acaba colocando lá aquelas imagens. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Então a gente sinaliza, a gente tira. Porque a gente quer realmente que seja um conteúdo exclusivo pra mulheres. Onde a gente possa ter um espaço pra poder falar, inclusive sobre filhos. Inclusive sobre crianças. Sobre o que a gente pode fazer, o que a experiência de uma serviu pra outra. Então não é um grupo fútil, tá bom? É um grupo com conteúdo. Então se você quer conhecer, se você quer participar, tem lá a Carol Chimenez, que é o meu braço direito, esquerdo, minha cabeça, minhas pernas. O link da Carol vai estar na descrição. Exatamente. A Carol, ela é representante da Natura e do Avon. Não vamos falar da Natura e do Avon, vamos falar da Carol. E tudo que eu preciso nessa linha, eu compro da minha amiga. Então ela é representante dessas duas linhas. Então o que você comprar dela, você pode estar em qualquer lugar. Tanto é que a Carol tá lá do outro lado, na parte alta do mapa. Tá? E eu tô aqui. Então eu compro dela e recebo na minha casa. Ó, você viu? É, dá uma mão pra uma pessoa batalhadora. A Carol não ganha, viu pessoal? A gente não ganha nada da Carol. É porque a gente ama muito a vida dela. Exatamente. Então a Carol, que é meu braço esquerdo, direito. Ela, que é administradora desse grupo. E agora a gente tá com a Pri também, tá? Que a Pri, ela tá me ajudando no grupo. Ela tá me ajudando em várias coisas. Ela é a The Flash do grupo. Você pede uma coisa pra ela, ó. Em dois minutos, rapaz, essa menina, ela tem uma atividade. Ela tem uma disponibilidade pra fazer as coisas que eu fico assim, passada. Então a Pri tá começando com a gente. Então eu fico muito feliz que Deus colocou pessoas no meu caminho pra me ajudar. Porque a gente não pode caminhar sozinha. Nós somos irmãs, nós somos mulheres. E nós precisamos uma das outras. Então esse grupo, ele nos ajuda muito. E eu fico muito feliz porque Deus, ele me surpreende sempre. Tá bom? Então vamos lá conhecer esse material. Marca Mundo Cristã. Marca o Nascido de Novo. Marca todo mundo. E a gente se vê nos comentários, tá bom? Um beijo. Eita!